Hoje a gente vai ver uma das pessoas mais exigentes do mundo E é daquela que só gosta de avisar uma vez Na segunda já sabe O pior pode acontecer E o homem que topa entrar nesse tipo de relação Tá naquela né Sempre com medo de não tá cumprindo as exigências Porque segundo ela mesmo vai falar aí no vídeo O cara que não quiser fazer isso Tá dando espaço pra que outros caras cheguem E conquiste o coração da deusa rara É tipo uma chantagem emocional Claro que eu não vou fazer nenhum comentário a respeito Da senhora que aparece no vídeo Somente fazer comentários sobre a história que ela vai contar aí E um alerta pra gente que é homem Nunca cair nessa armadilha de aceitar pessoas Que são extremamente exigentes E não oferecem praticamente nada na relação Então quando eu fiz Nossa na primeira vez Quando eu fiz Nossa muito obrigada você abriu a porta Eu amo quando Tipo eu sempre acho isso uma coisa necessária Homem tem que abrir a porta pra mim do carro Ele sempre abre a porta do carro pra mim agora Aí teve um dia que ele tava dando uma carona pras minhas amigas Ele não abriu a porta Filho da mãe na frente das amigas Fiquei puta Fiquei caladinha Não pode fazer nada na frente das amigas Não ia falar Nossa agora que elas tão aqui Você não vai abrir a porta né Engraçado Não Não pode fazer isso Aí quando elas foram embora Eu falei Você percebeu que você não abriu a porta pra mim? Aí ele Não Nossa tinha tanta gente no carro Tipo não percebi Não sei o que Babá Eu falei Então É Eu gosto que você abre a porta toda vez Não é só quando tá eu só e você É na frente de todo mundo Na frente do Obama Se o Obama estivesse aqui Você tem que abrir a porta pra mim tá É isso que tipo É os meus standards Tá vendo Quando o cara começa o relacionamento da maneira errada Aí não tem como corrigir depois Senão a pessoa vai se achar no direito De toda vez cobrar Que o cara tenha a mesma atitude que ele teve a primeira vez Imagina Você tem que ficar abrindo a porta toda hora pra Deusa rara E ainda assim Ela falar que não é mais que a sua obrigação Que você precisa fazer isso Pra que esse negócio? Dá a impressão até que é uma coisa meio cafona Porque as pessoas não querem tanto ser independentes Modernas E relacionamento casual em cima do outro E na hora de abrir a porta do carro Aí é necessário que tenha um cara lá pra abrir E o que aconteceu é que esse cara aí Claramente ficou constrangido De ser o Micaez na frente das amigas dela Porque ele sabe que esse tipo de comportamento não é natural Se sente na obrigação de abrir a porta toda vez Pra Deusa rara descer do carro O cara entrou num caminho sem volta Agora toda vez vai ter que ser isso E a pergunta é a seguinte A troco do que o homem faria um negócio desse? Desespero? Romantismo? Falta de inteligência? Eu acho que é tudo isso E mais um pouco Você acha que alguém vai respeitar um cara que age que nem um capacho? Porque isso aí é coisa de capacho Como que a mulher vai admirar o cara Aceitar ser liderada por ele Sendo que o cara virou o abridor oficial de porta de carro pra ela? E segundo ela Essa questão do cara abrir a porta é o standard Pelo amor de Deus, né? Se a pessoa falar isso pra mim Eu ia falar Tá, tudo bem, eu vou abrir a porta do carro E o que você vai oferecer em troca? Só a frescura? Ou eu vou ter algum benefício real Dessa atitude que eu vou ter? Pelo menos vou ganhar um gargaflex bem feito Na hora que a gente tiver só nós dois? Ou você quer mostrar pra suas amigas Que você namora um cara que tá completamente De quatro por você? São todos esses questionamentos Que o cara, tudo bem Ele quer abrir a porta do carro Força Mas o duro é fazer isso sem ter uma contrapartida Não é meio humilhante isso? Toda vez tem que abrir a porta pra ela Ou senão Você viu o que aconteceu, né? Chamou ele de canto Vem cá, meu filho Deixa eu te explicar uma coisa Não gosto disso não, viu? Tem que abrir a porta pra mim Na frente dos outros Standard E não falando dessa pessoa em específico Mas você já notou que tem deusa rara aí Que força falando algumas palavras em inglês? Que tem algumas que fingem Que esquece como que fala Algumas palavras em português? Aí força Barra mesmo no inglês Pra querer se aparecer E não precisa disso, né? Calma A pessoa que nasceu no Brasil E já tá acostumada a falar português Não esquece assim do dia pra noite Mas é o standard Então vamos respeitar Entende como você Entende como é que eu Aí você tem que explicar Como você se sente também Amiga, tudo comunicação Você entende como isso é estranho pra mim Que você não abriu a porta Na frente dos outros? Tipo, tá com vergonha? Ele, não, nada disso Eu esqueci mesmo Porque eu esqueci o meu amor O meu burro Aí eu falei Então tá Agora você sabe que é assim que eu me sinto Então na próxima vez Por favor, abre a porta pra mim Pode ser? Aí ele, claro Nunca mais vou fazer Nunca mais fez Pronto, comunicação Agora, se chegasse a segunda vez E ele não tivesse a porta Aí eu tenho sim a razão pra ficar Porque eu já comuniquei pra ele Entendeu? Só que eu não vou também fazer o auê Eu vou simplesmente, tipo Agir Disinterested Entendeu? Tipo Quem agia desse jeito Era minha mãe Quando eu era criança E aprontava na casa dos outros Ou fazia alguma coisa Que ela não gostava Ela só olhava pra mim E disinterested Só que no meu caso Era em casa a gente conversa Seu lazarento Vou acabar com a sua raça E tudo no bom e velho português Bom, eu já dei a minha opinião De quem fala inglês No meio da frase Porque esqueceu Como se fala o português E olha que eu estudo inglês também Acho da hora O cara tem que se desenvolver Nessa parte Mas pra querer ser fresco Aí já não dá, né? O inglês é só pra prioramento Porque se não Ficar fazendo esse tipo de coisa Ai, esqueci como se fala Desinteressada Disinterested Nossa, que turn off Já gosto de você menos Entendeu? É isso, cara Aí ele Ah, não sei o que Você é tão linda Obrigada Entendeu? Aí ele fala Aí até ele perguntar Eu sou uma É um pouquinho toxic Até ele perguntar Entendeu? É... Nossa, por que você tá assim? Tá tudo bem? Teria mais bem Se você tivesse aberto a porta Que eu já falei pra você Não falei? Aí ele vai falar Nossa, Bruna Sério? Por que você não falou isso antes? Por que você esperou isso Tanto tempo? Eu tô aqui pensando Que tava uma... Porque eu já tinha falado Eu gosto de me repetir Você sabe o que é isso Então eu já tinha falado Se eu falei uma vez E você não fez Então eu falando a segunda vez Não vai funcionar Ele Nossa, mas eu esqueço Então não esquece Bom, se eu tivesse me relacionando Com uma deusa Que exigisse esse tipo de coisa E falasse desse jeito comigo Essa pra mim Seria a hora perfeita De mandar essa pessoa Pra aquele lugar Eu penso o seguinte Quando você é criança Haja como criança Quando é adulto Haja como adulto O homem Quando ele atinge Um certo nível de maturidade Ele não aceita se relacionar Com uma pessoa Extremamente mimada Como se fosse um bebezão É o que agora Rainha da Inglaterra Que tem que ter um plebeu ali Pra abrir a porta pra ela Toda vez que for descer do carro O que mais? Tem que tirar a camisa E colocar na poça de lama também Pra ela passar por cima? Geralmente é assim Quando começa com isso O negócio só vai escalonando E aí do cara se esquecer, hein? Já tomou uma sandalhada No meio da fuça Na frente de todo mundo Claro que eu tô exagerando um pouco Ela não falou isso Mas só tô usando a história dela Pra gente poder conversar um pouco Sobre esse tipo de relacionamento Isso sim, pra mim É um relacionamento tóxico Quando você tira toda a masculinidade do cara Até porque também ele se permite Se chegar nesse ponto aí Do cara virar o mordomo Da deusa rara O cara mereceu E a pergunta que a gente deve se fazer É o homem que aceita Esse tipo de tratamento na relação Ele tem bola o suficiente Pra colocar a opinião dele ali E falar Ô minha querida Se enxerga Que você não é melhor que ninguém Porque eu vou ficar chateada Eu falei pra você Da primeira vez Eu entendi Te expliquei E você falou que aprendeu Agora você não aprendeu Então eu tô chateada Então eu só tô dando um exemplo Isso não aconteceu Porque eu aprendi da primeira vez Mas eu tô falando Você tem que fazer isso Com a vida toda, entendeu? É agir, tipo, menos Agora tem meninas Que tipo O garoto tá fazendo as coisas erradas Ela tenta dar mais Dar mais Dar mais Dar mais Aí você vira Uma figura de mãe Na vida dele Mas enfim É isso Esses são uns exemplos De como você tem que Exigir o máximo Entendeu? Exigir o máximo E oferecer o mínimo Esse é o lema De uma legítima deusa rara Mas eu acho que as pessoas Têm que ser felizes No relacionamento delas Se desse jeito aí O cara se agrada Tá bom pra ele A gente não tá aqui pra julgar Esse vídeo serve pra gente Ver o grau de exigência Que algumas pessoas atingiram É como se a deusa rara Achasse que ela atingiu A iluminação Pelo simples fato De existir Então O cara Tá à altura De conviver Do lado dela Tem que tratar Que nem uma rainha mesmo E o cara Tem que se sentir Um privilegiado Porque um mero plebeu Mortal Abrindo a porta Pra uma deusa rara Absoluta O cara se sente Até honrado Conheça meu canal principal Hackeando a Matrix Link no comentário fixado Mas amiga Esse é o pensamento Errado de ter Sabe por quê? Porque quando você exige As coisas Você não tá falando Que você é dependente Na verdade é o contrário Você tá falando Olha só meu filho Eu estou muito feliz Sozinha Eu sei me cuidar Eu amo O meu tempo sozinha Eu não preciso De ninguém Então se você vai Entrar na minha vida Você tem que estar Adicionando alguma coisa Essa é a lista Das coisas Que você tem que ter Pra conseguir Ter o espaço Aqui dentro Do meu coração Porque não vai dar Pra qualquer pessoa Aqui Já está cheio Com o meu amor próprio Então o mínimo Eu já tenho Se você quer um espacinho aqui Tem que dar o mínimo E o máximo E mais ainda Ponto extra Tem que dar muito Pra valer a pena Pra mim E se você não quiser Fazer isso Que eu acabei de te falar Porque eu já te falei A lista Já comuniquei Tudo bem Eu sou independente Vou estar de boa Sem você Como eu sempre Teve esses anos Todos de vida E você sai Cara Você termina Ou você nem Investe Dá bola Se o homem não tá Te dando flor Tem pessoa que não gosta De flores Eu amo flores Minha avó odeia flores Minha avó brinca Ela odeia flor Mas ela ama joia Então pra ela É até mais difícil Mas enfim Tem gente que gosta de tempo Então tem gente que Prefere Só uma pessoa Que quer passar tempo Junto a uma outra Então se o garoto Não tivesse te chamando Pra ir pra praia As coisas que vocês fazem Pra passar um tempo junto E só estivesse ligando Sei lá Duas horas da manhã Você não aceita Duas horas da manhã Entendeu? A mesma coisa que Como eu amo flor Se não tiver me dando flor Eu não vou aceitar E porque Mesmo ela colocando Todas essas exigências Ainda tem homem Que aceita Se sujeitar a isso Cumprir todo esse papel Simplesmente pra querer agradar Mas será que a deusa rara Não perde um pouco do interesse Quando ela vê que o cara Tá se esforçando muito? Pelo menos eu já ouvi falar Bastante isso Quando o cara é muito Bonzinho Esforçado Cavaleiro Ela começa a olhar Pro morenão tatuado Que não tá nem aí pra nada Então eu acho que Algumas pessoas Falam que gostam De determinadas coisas De alguns comportamentos Que o homem tenha Só na teoria Porque na prática Aí começa a dar nojo Ai que carameloso Meu Deus Porque na prática Geralmente a mulher Perde o interesse pelo cara Porque vai ficar olhando Pra ele de cima Pra baixo Sempre Aí depois o cara Vira um soca Espaço fofo Aí a pessoa diz Que não sabe Por quê Vem falar que os caras Não tem pegada Que estão mais emocionados Que as mulheres Isso acontece Porque alguns caras Acreditam fielmente No que elas estão falando Agora você acha Que um cara Que não tá apaixonado Que tá pensando racionalmente Que se dá valor Que sabe que Se não for ela Vai ser outra O cara vai se sujeitar a isso Se eu mordomo dela Pra mim Eu prefiro ficar sozinha Porque Eu aceitando um homem Que não me dá flor Significa que Eu estou rejeitando Qualquer homem Que queria me dar flor Que vai ter vários Então eu não vou ficar Guardando espaço Entendeu Com uma pessoa Que está sendo menos Do que eu quero Não vale a pena É isso Você tem que mudar a sua mente Mudar o seu ponto de vista Em relação a isso Não é ser independente Ou dependente É você saber O que você quer Pra você mesmo E não aceitar Nada menos do que isso Porque já que você já é feliz Consigo mesmo Nada a menos que você merece Vale a pena Entendeu Você se lidar Se a pessoa falasse pra mim Que se eu não quero fazer isso Tem vários outros aí Que fariam Por exemplo Dar flor pra ela Eu aconselharia ela Então a começar a agendar Esses caras aí E começar a selecionar Qual que seria o melhor mordomo Então Porque isso não é relacionamento É a pura servidão mesmo E o pior que a gente sabe Que a maioria dos caras Se sujeitam a isso Tudo porque Acreditam que Quando ele é romântico E atencioso Ele vai ser valorizado por isso Sorte que existe a Red Pra abrir os olhos do homem Mas de quem se permite Também conhecer os ensinamentos Porque passar por isso Pra mim É uma vergonha Pra alguém que se diz homem Que é esse negócio De ele precisar se esforçar tanto Pra se manter Num relacionamento Queria saber a sua opinião Sobre essa deusa rara Deixa aí nos comentários De forma respeitosa Como sempre Queria te convidar também Pra conhecer meu canal principal Que chama Hacking Anda Matrix Tem um link aí No comentário fixado Tem um grupo também De Facebook Que chama Hacking Anda Matrix Te convido também a visitar lá Muito obrigado por ter chegado Até o final do vídeo Valeu